Bom dia pessoal, hoje é mais um dia de pescaria, então vamos comigo! Aê, vamos para a nossa pescaria aqui, ó! Olá! E agora? Se é ruim, se é ruim! Mostrar aqui nossa navegação como é o sistema, ó! Motorzinho aqui, ó! Motorzinho de 7HP Marca Cavacima Motor Top, viu? Top de linha Aqui o criatório, estamos passando perto de um criatório Agrofiche, que já diga de tudo Estamos começando aqui, ó! Estamos se preparando para entrar na água, viu? Sacanela! É a canela, boa! Ficando em pé, para ver o peixe, ó! Não vou mostrar quem é, não! Ele falou, ei! Olha aí pessoal, peguei uns peixinhos aqui, tem um amigo meu que não vou mostrar quem é, que está querendo tirar a roupa ali, sabe? Só que está enganchado! Arrota aí pessoal! Olha, só mais a parte da tarde, viu? Porque nós não acertemos direito do trecho, mas acertemos agora de tarde! Vou mostrar aqui a área, que não sabe onde é mesmo! Nivozio é o canto também, mas é assim o trecho, ó! Entendeu? Deixa eu mostrar! Olha lá! Então nós estamos aqui, que não vou mostrar o rosto do cabanão, ele está ali! Enganchado para tirar aquela roupa! Olha aí, põe ali, lá só saiu uma, eu vi uma, mas ela me viu primeiro e foi embora! Fui! Esse foi mais um vídeo de nossa Pesca Sub, se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus